A próxima reportagem vai te dar água na boca e ao mesmo tempo mostrar que é possível vencer com uma família unida. Conheça o restaurante Família Passos. Família Passos é um tradicional restaurante de Perus que já tem fama no bairro, pela qualidade das refeições e dos serviços prestados. Como o nome já diz, o restaurante é familiar, administrado pelas irmãs Regiane e Cristiane, filhas do casal de cozinheiros Jusira e Neoclésio. Houve uma oportunidade onde tinha uma lanchonete, eram três portas de garagem e eles perguntaram se a gente não queria tocar o ponto. Como meu pai e minha mãe estavam desempregados na época, eu e meu esposo entramos no Concapital e eles com a mão de obra. Isso hoje já vai fazer 10 anos. Fundado há 10 anos, o restaurante tem sede própria e oferece grande variedade de opções de pratos quentes e saladas, no sistema por quilo, prato feito e comercial. Outra opção que também faz bastante sucesso são os pratos baby, servidos em porções menores com preços mais acessíveis. No buffet a gente tem mais de 8 tipos de saladas e mais de 8 tipos de pratos quentes, todos os dias de segunda a sábado. Não é à toa que a feijoada do restaurante Família Passos é o carro-chefe da casa. O prato popular, típico da culinária brasileira, é servido aqui de forma completa, acompanhado de arroz, farofa, couve, torresmo e bisteca. Segundo a equipe do restaurante, o sucesso se deve à qualidade dos ingredientes selecionados, o modo de preparo e, claro, o tempero especial da dona Jusira. A gente gosta do que faz, né? A gente faz os temperinhos mesmo, é caseiro, os temperinhos para não sair bem gostoso. A gente faz com amor mesmo, a gente gosta mesmo de fazer. E se bater aquela fome em casa, a Família Passos também entrega, através do delivery, serviço rápido e eficaz. Por mês, o restaurante entrega mais de 3 mil marmitas. Comida que meus pais sempre fizeram em casa e, hoje em dia, a gente faz em torno de... Chega a dia que a gente faz em torno de 200 almoços por dia. É gostoso de trabalhar em família, sabia? Foi muito bom. Chega a dia.